Sabe, eu andei pensando sobre o que você disse, que nós não fazemos as regras, e tá certo. Não fazemos, nunca fizemos. Mas desde quando nós dois desistimos? Quando éramos pequenos? Obrigado, Sam. Eu adorei. Eu salvei de um incêndio. Desde então, eu me sinto responsável por ele. E você faria tudo pra salvá-lo, e ele faria tudo pra salvar você, e esse é que é o problema. Mas por causa disso, você sente tanta culpa que não aguenta perder o Dean de novo. Eu não posso perder você. Não tem como eu fazer nada sem você. Preciso do meu irmão. Sim. Sam! Eu sei que você sempre me colocou em primeiro. Não, não, não. Agora vamos lá, vamos lá. Durante a sua vida inteira. As pessoas que salvamos.